A partir de hoje, mais de 23 mil profissionais de saúde que cursam residência médica terão reajuste de cerca de 25% nas bolsas. Esses profissionais passarão a receber cerca de 2.970 reais por mês. Esse reajuste é o maior já feito nessa bolsa e terá um impacto de cerca de 130 milhões de reais no orçamento federal. A ação faz parte de uma série de medidas do governo federal para estimular a criação de vagas e o aumento do número de médicos no país. Segundo o Ministério da Saúde, serão criadas 12 mil novas vagas até 2017, 4 mil já nos próximos dois anos. De Brasília, João Pedro Neto. Legenda Adriana Zanotto